Viveram-se momentos de pânico a bordo do comboio que fazia a ligação entre Tóquio e Osaka. Dezenas de pessoas saíram pelo próprio pé, mas tiveram de ser assistidas devido à inalação de fumo. Um dos passageiros que seguia neste comboio, de alta velocidade, regou-se com combustível e atiou fogo ao próprio corpo, quando a viagem ainda ia a meio. Uma aparente tentativa de suicídio que obrigou o comboio a fazer uma paragem de emergência. Nas imagens divulgadas pela televisão pública japonesa, percebe-se a intensidade do fumo que tomou as carruagens. Seguiam a bordo cerca de mil passageiros, entre eles estavam também crianças. A companhia ferroviária foi obrigada a suspender toda a atividade dos comboios, que faziam o mesmo trajeto entre a capital japonesa e Osaka, a terceira cidade mais populosa do país.